Hoje conversando com você sobre cinema cristão. Você tem visto bons filmes cristãos? Você aprova, apoia, incentiva o cinema cristão? A gente está aqui com uma galera, todo mundo envolvido, participando, estimulando. E aí, como é que foi o Metanoia? Foi bênção, graças a Deus. Foi um sucesso nas salas de cinema de todo o Brasil. A gente teve um público bem superior do que a gente esperava. E foi muito legal ver as pessoas enviando fotos, indo de caravana assistir o filme. Então, é muito legal quando você trabalha no projeto durante três anos e aí chega esse momento de estreia. Foi um momento muito especial. É um privilégio poder trabalhar com cinema, poder levar a mensagem também através da sétima arte. Então, foi, nossa, eu vivia num sonho mesmo. E essa questão, então, do incentivo, da possibilidade de participação, como é que anda a questão da lei de incentivo para o cinema cristão? Então, os empresários cristãos, eles entram nesse jogo, eles participam? Como é que é isso? Então, nós temos várias leis, temos editais, né? Temos ANSINE, né? Temos a lei RONET, que é a lei de incentivo à cultura. Tem o Fundo Setorial do Audiovisual. Então, tem a lei também municipal, tem a lei estadual, ICMS, né? O ISS, que é municipal. São mecanismos pelos quais a gente consegue captar recursos. Quer dizer, o edital, ele já dispõe, né? O recurso para você, então você entra com o seu projeto. Agora, na ANSINE e na lei RONET, não. Você faz toda a aprovação, inclusive nós temos uma empresa, né? Uma equipe, em que nós já temos aprovado mais de 80 projetos na lei RONET e ANSINE. Agora, só aprovar o projeto não é o suficiente, é o primeiro passo. E aí, a gente sempre tem esse grande desafio de buscar esses recursos junto às empresas. E assim, eu tenho batido na porta de várias empresas. Temos levantado alguns recursos para alguns projetos, mas é tudo muito novo no Brasil. Então, como foi falado aqui, acho que foi o Miguel que falou, sobre os líderes também entenderem essa necessidade. A gente precisa desse apoio dos grandes líderes. E aí, no festival, sempre convidamos eles para entenderem realmente a proposta do cinema, porque os grandes empresários estão realmente dentro das igrejas. E quando existe uma visão por parte desses líderes, tudo caminha de uma maneira mais rápida. Então, é uma pedra que a gente está quebrando, mas eu creio que com o crescimento, e assim, quando você mostra um produto com qualidade, isso também chama atenção. Então, eu creio que a gente está no caminho certo. Que tipo de empresa que pode participar, que pode cooperar? Porque, às vezes, pode ser que o empresário nem saiba que ele pode participar. E como é que funciona esse negócio? Então, são empresas do lucro real. Empresas do simples e do presumido, elas podem participar, mas elas vão investir do marketing direto. Agora, para patrocinar projetos culturais, são empresas do lucro real, que já tem um grande movimento, e elas usam, elas podem direcionar 4% do imposto que elas pagam ao ano, para o governo, elas podem estar direcionando para a cultura ou também para o esporte. Olha, fica a dica, né? Porque se você é um empresário, tem uma empresa aí que ela funciona com lucro real, você pode fazer diferença, você pode abençoar o cinema cristão, fazendo parte dessa história, né? E ajudando para que a gente possa fazer cada vez mais filmes e possa ter um destaque aí nesse mercado. Não é que a gente vai dizer assim, vai dar mesmo para o governo? Dá para o cinema, não é isso. Mas é uma forma, esse 4% do seu imposto de renda, ele pode ser direcionado e pode fazer muita diferença, né? Em vez de dar para a Dilma, dá para a gente, né, gente? E uma coisa assim, que o cinema cristão, ele tem um diferencial, vamos dizer assim, que quando o filme Três Histórias, o Destino da Graça Filmes, a gente se juntou, se movimentou, o Metanoia. Então, assim, o nosso público, ele é muito unido, né? A gente tem esse diferencial de estar trabalhando nessa direção, de um estar ajudando a divulgar o projeto do outro. Então, assim, a gente também gostaria que houvesse esse entendimento também por parte dos líderes de estarem nos apoiando nesse momento tão importante. Verdade, verdade. E aí, quais são os principais destaques do cinema brasileiro? Brasileiro. O cinema cristão brasileiro. Eu acho que o maior, o principal cristão brasileiro, eu diria assim, em relação a cinema, eu acho que o Metanoia é o que se destacou até então. Porque é um filme que, tivemos outras produções que foram para o cinema, com a Flor de Lys, não foi? Sim. Mas foi já há um bom tempo, também não era um filme. Mas eu acho que, eu gosto de falar assim, cinema é algo que não dá para brincar. Ele é, falando de distribuição cinematográfica, é complicado. Eu falo que é um brinquedo caro e quem não sabe brincar é melhor não entrar. Então, tivemos algumas experiências onde as pessoas não tiveram sucesso, mas eu acho que o Metanoia em si é o primeiro filme, posso estar enganado, mas eu acho que é o primeiro filme cristão que entrou e teve um resultado positivo nos cinemas. Então, eu diria que seria o primeiro filme, assim, que se destacou, produção nacional. Perfeito. Verônica, Festival Nacional do Cinema. Verônica e todos vocês, é claro, né? Mas, qual é a grande novidade desse ano? Ei. Bom, nas duas edições, inclusive a primeira edição fizemos aqui na casa, né? Foi uma noite muito especial. Linda. É, nessa terceira edição nós estamos com, dois dias antes, com a mostra de cinema, onde nós estamos trazendo profissionais dos Estados Unidos para trazer as informações de como se produz o cinema lá. Eu acho que a gente precisa olhar para quem está fazendo e está dando certo, né? Então, são profissionais que estão vindo para o festival, né? Para trazer essas informações, então são dois dias, né? Segunda, terça, está pré-agendado dia 26, 27 e 28 de outubro, né? Vai ser no Rio de Janeiro. E também a grande novidade deste ano é que nós abrimos a categoria de melhor filme estrangeiro. Então, hoje nós estamos na fase de inscrições de filmes, inclusive, ainda dá tempo para inscrever, até o dia 30 de junho, então podem ser inscritos os filmes e também nós estamos recebendo filmes de estrangeiros da Itália, da Inglaterra, dos Estados Unidos e outros países também. Você trouxe um teaser aí para a gente, A Long Way Off. Vamos passar um pouquinho? Vamos para o teaser do filme? Pode rodar? Esse está escrito, Verônica? Tá, está inscrito no festival. Esse está. Esse é um dos filmes estrangeiros, né? Que é o filho pródigo. Igor, você já viu esse filme? Já. Eu tenho o privilégio de muitas vezes ver filmes antes, porque como eu distribuo, então isso é bacana. Então, o próprio... Esse filme eu vi já faz uns dois anos. Uma ótima produção. Esse aí é um exemplo. Ele é um... A gente chama de low budget. Tem um custo baixo. Mas, mesmo o custo baixo lá, aqui não é tão baixo. Um filme desse deve ter custado 500 mil dólares, mais ou menos. E aqui o nosso low budget, que a gente chama, é o que... A gente produz com o quê? Com 100 mil? Não. Longa metragem? Não, não. Estou falando de custo baixo. Ah. Tem gente... Eu conheço a Red Films, por exemplo, que eles chegam a produzir com 100 mil. Aham. Entendeu? 100 mil e realmente... Então, por mais que aquele ali seja um low budget, você vê a qualidade, porque eles conseguem trabalhar ainda com um custo baixo de 500 mil. Aham. Eles conseguem ter bons produtores, conseguem ter um bom diretor, bons atores. Até porque você tem muitos atores, tem muitos profissionais lá. Então, eu acho que o que aqui a gente precisa são pessoas estudando, se profissionalizando. E na medida que isso vai crescendo, mesmo com um valor mais baixo, a gente consegue trazer produtos de qualidade, com uma mensagem que vai ajudar e vai... Esse filme, ele vem com o que? Qual é o nome em português? O Filho Pródigo. O Filho Pródigo. Isso. Aham. Eles pegaram a história do Filho Pródigo e contextualizaram no formato para cinema. Perfeito. Então, Festival Nacional de Cinema, quer dizer agora, além dos curtas, médias e longas metragens, além das séries, além dos documentários, tem também filme estrangeiro. Isso. A grande novidade desse ano. Até porque nós temos uma parceria com o Guilherme Film Festival, né, que inclusive como premiado, né, foi o Metanoia, o Miguel, né, como diretor. Nós vamos estar indo para os Estados Unidos ano que vem, em julho, que é o próximo festival deles. Aham. E eles vão estar presentes também no nosso. E estou fechando uma parceria também com a Itália. Aham. Porque a gente precisa caminhar juntos. Hoje nós temos 44 festivais de cinema cristão no mundo. E se nós trabalharmos como unidade, nós vamos crescer muito mais rápido. Aham. Qual a importância de um festival de cinema cristão aqui no Brasil? Muito importante, assim, porque o festival, ele acaba fomentando o cenário, né, as pessoas começam a ser incentivadas a fazer projetos, a se inscrever no festival também. É ideal até ter vários festivais também, né, a Verônica ser pioneira nisso, mas o ideal é você ver no meio secular um festival por mês, cinco festivais por mês. Então, cada vez ter mais projetos e festivais, isso é muito legal para fomentar o cenário. Ano passado a gente teve o privilégio de participar e ganhamos oito prêmios, né, dos doze prêmios, ganhamos oito. O Metanoe ganhou o melhor filme, melhor direção. E foi muito bacana para o projeto também, a abertura que deu no cenário para a gente. Vamos, eu já preciso de novo dar uma paradinha, vou para o intervalo e volto. Eu queria saber, de novo, vamos falar um pouquinho quem pode se inscrever, quais as categorias que podem concorrer. Até quando essa inscrição? Você falou até o final de junho, né? Isso, dia 30 agora. Até o dia 30 agora. Mas vamos falar um pouquinho desses detalhes aí do festival, dando a dica para o pessoal, tá bom? Vou para o intervalo, mas eu volto já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.